Fala rapaziada do Legasulina, você também meu amigo aí, torcedor de outros clubes o Enia Cis aqui com vocês né, pra gente falar um pouco do Clube do Remo nesse domingão aí de Dia dos Pais né Feliz Dia dos Pais a todos os pais que são inscritos aqui no Legasulina a todos os pais do Brasil, em especial a todos os pais remistas né a você assim como eu que tenho a influência de um pai em casa né graças a Deus eu tenho a influência do meu pai e muito por causa do meu pai que existe o Legasulina porque se meu pai não tivesse me levado nos jogos do Clube do Remo tá quando eu era garoto, não tivesse me ensinado o amor a amar o Clube do Remo, não amar jogador, não amar dirigente e sim amar o Clube do Remo tá eu acho que hoje não existiria o Legasulina, eu nem torceria pro Clube do Remo então muito graças a meu pai, eu tenho amor muito grande por esse clube e o Legasulina existe aí né pessoal mas eu queria desejar um Feliz Dia dos Pais pra vocês né o dia já tá acabando aí como o de prate né e que você né sempre aí tente honrar seu pai tá que é uma figura muito importante pra aquele que tem um pai presente é muito importante tá bom já peço pra você meu amigo, se inscreva no canal aí ativa o sininho pra receber essas notificações ao longo aí de 20 mil inscritos vamos sortear 3 camisas do Clube do Remo estamos chegando lá nos 20 mil inscritos então já se inscreve aí, compartilha nossos vídeos e deixa aquele seu like também pra fortalecer o nosso trabalho se você quer comprar material de construção tá com uma dúvida, quer ganhar um descontinho legal aí, você tá no lugar certo a Vitória Materiais de Construção te dá 5% de desconto por você que tem inscrito no Legasulina 5% é dinheiro hein pessoal então entre em contato aí com a Vitória Materiais de Construção e já peça seu desconto se você também quer comprar um óculos tá tá com problema de vista, quer fazer um exame tá procurando as melhores lentes e armações do mercado você já encontrou tá a Ediótica tem tudo isso que você precisa e muito mais tá por aquele precinho especial e ainda te dá um desconto por você que tem inscrito no Legasulina então entre em contato aí com a Ediótica tá e já também reserve seu horário de atendimento lá que o atendimento deles também é top tá bom, então sem mais delongas meus amigos vamos embora pro vídeo bem meus amigos né a gente vai falar bastante sobre o cloro do Remo hoje né sobre a perda de um jogador aí importante na minha opinião um dos melhores do time e a gente vai perder o Thiago Nunes tá bom mas eu quero falar primeiramente sobre o time do Remo sobre os comentários ontem aqui do Legasulina já falei ali todos os comentários de vocês quando vocês colocam aqui e vi uns comentários até interessantes né a maioria aí cara a torcida do Remo ficou dividida ontem do vídeo né que eu trouxe aí sobre o Helio muita gente não quer a volta do Helio tá eu entendo a sua opinião tá justamente pela saída do Helio né o Helio teve a oportunidade de renovar com o clube do Remo ele não quis quis se juntar ao Azuriz lá né quis um voo mais alto e agora tá lá né treinando no time sub-23 do Ceará que não é demérito pra ninguém porém poderia estar jogando no clube do Remo uma Série B né eu até concordo com você e com a sua opinião mas teve alguns comentários aqui que eu também quero falar um pouco tem gente que acha que eu quero tumultuar o ambiente do Remo né tem gente que tá falando aí não tem que aceitar a derrota né perdemos o campeonato que vai acontecer derrota peraí não quer dizer que você aceita a derrota do clube do Remo perdendo em casa pro operário desfalcado com um a menos é isso então é normal você viu ontem o que a torcida do Náutico fez quando o time tomou 4x0 do Lanterna do campeonato e o Náutico é o líder do campeonato o Náutico não tá na 13ª colocação o Náutico é o líder do campeonato eu não tô dizendo que o Remo tem que agredir jogador tem que agredir funcionário nada disso agressão não vai resolver nada o que não pode é ficar acomodado com o resultado patético desse aí agora nós temos dois jogos duríssimos pela frente nós temos Goiás e Vasco dois times aí postulantes a acesso o Goiás por exemplo tá lá e o Vasco né tá tentando ele se encontrar no campeonato ainda não se encontrou mas teve uma vitória importante contra o Vitória fora de casa né então pra você aí que tá acomodado olhe bem a tabela do campeonato brasileiro olhe bem a situação do Remo se a gente perder esses dois jogos aí a gente pode muito bem flertar ali com a zona de rebaixamento e eu não quero isso não quero tá e vai ser cobrado sim serão cobrados sim os dirigentes do clube do Remo sim aqui mas da maneira que tem que ser cobrado não de uma maneira baixa não de uma maneira patética como eu vejo algumas pessoas cobrarem aí muito porque fazem parte da oposição muito porque querem as múmias de volta no clube do Remo teve gente que teve a capacidade de falar que não mudou nada no clube do Remo como é que não mudou nada cara nós temos CT nós estamos estruturados o nosso NASP tá bonito o bairro não voltou e tudo isso com o Fábio Bente se ajuda o torcedor eu sempre vou pontuar aqui o Fábio Bente porque ele merece ser elogiado ele fez o que muitos presidentes antecessores deles não fez mas tu desce a lenha na diretoria do Remo a única coisa que eu critico a diretoria do clube do Remo aqui e vou continuar criticando até eles tentarem melhorar um pouco estudar mais se capacitar mais são contratações isso aí eu vou cobrar não tem como você aceitar Gorn, Vinícius Kis Júlio Ruski Gilberto Alemão Marcão Assis Neto Baiano fora os outros demais que eu não vou ficar aceitando aqui porque senão passaria o vídeo todo falando das contratações que a diretoria do clube do Remo fez em dois anos não dá pra aceitar isso mas é óbvio é óbvio que o trabalho do Bente de longe é louvável só que se você ouvir alguém criticar isso falar que são boones lá dentro que não sei o que que não mudou nada é porque essa pessoa tem alguma coisa dentro do clube do Remo ou apoia a oposição não se preocupe com isso tá e como eu disse aqui antes no legado desde o início quando o legado teve seus ataques aí o mal ele sempre se destrói sozinho tá bom eu não preciso citar nomes aqui eu não preciso falar de ninguém porque o cara mesmo ele mesmo se prejudica ele mesmo ele mesmo consegue né se destruir aí sozinho bom agora vamos falar né do clube do Remo aí do time do Remo muita gente falou então dá uma solução aí cara pra tentar resolver esse problema vou dar uma solução aqui primeiramente Felipe Conceição precisa rever que o Lucas Siqueira não dá no meio campo do clube do Remo não dá pra jogar com o Lucas Siqueira principalmente com o Goiás que tem um ataque rápido e tem uma transição muito rápida no meio campo se ele entrar com o Lucas Siqueira no meio campo contra o Goiás eu já tô avisando que vocês a derrota já é praticamente certa tá o que o Felipe Conceição precisa fazer nós criticamos muito o Igor Fernandes porque ele é um jogador que não sobe né ele tem características de zagueiro essa é a verdade tá e defensivamente ele até é razoável ele não é ruim defensivamente então o que a gente poderia fazer pra tentar resolver isso tá poderia jogar no 3-5-2 que é uma formação que eu já venho defendendo aqui há muito tempo muita gente vai falar vou tá querendo defender muito o Remo o Remo joga defensivamente no 4-4-2 ou você não percebeu isso ou você não percebeu que o Remo ataca pouco com essa formação 4-4-2 principalmente porque não tem uma transição boa os alas não aparecem principalmente no lado esquerdo o Igor Fernandes é praticamente nulo na lateral esquerda e você por exemplo eu vou dar um exemplo aqui e vou chegar depois na informação sobre o Thiago Enns mas vou te dar um exemplo você coloca um 4-5-2 tá um 3-5-2 perdão um 3-5-2 você coloca Kevin na direita Romércio centralizado e Igor Fernandes na esquerda fazendo a função de zagueiro 3 zagueiros você abre o Ayrton Silva na ala por que o Ayrton Silva? porque o Thiago Enns está machucado daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele você coloca o Ayrton Silva numa ala os dois volantes você mantém tá o Showa e Arthur são os dois volantes que estão dando certo no clube do Remo tá e do outro lado você põe o Marlon é isso mesmo tá o Marlon coloca o Marlon na ala quando o Marlon cansar não aguentar o jogo inteiro Ronald lateral esquerda Ronald pode fazer essa função muito bem também na ala esquerda mais à frente você coloca G2 tá quando cansar Matheus Oliveira que eu acho que o Matheus Oliveira dá certo nessa função do G2 até porque ele não tem velocidade para jogar numa ponta e mais à frente dos dois você coloca o Vitor Andrade e o Eric Flores o Eric Flores faz muito bem a função de atacante ele pode muito bem também ajudar a marcar junto com o Vitor Andrade e o G2 ali flutuando parecendo com um homem surpresa mais à frente poderia ser essa formação do Clube do Remo se vai dar certo não sei mas poderia tentar o que não pode é você botar jogadores que não tem características em posições erradas como o o Felipe Conceição tá fazendo e eu não posso julgar muito Felipe Conceição porque é o que ele tem é o que ele tem você não pode exigir de um Igor Fernandes que ataque se ele não tem essa característica de atacar você não pode exigir que o Matheus Oliveira jogue em velocidade numa ponta se ele não tem essa característica de correr isso é uma autoanálise que o Felipe Conceição tem que fazer não sou eu eu tô apenas dando aqui a solução tentando arrumar uma solução porque se o Remo cair pessoal pra uma terceira divisão de novo todo mundo perde o único que acha que vai ganhar alguma coisa é o imbecil o idiota da oposição que acha que o Remo na Série C ele vai conseguir alguma coisa o Remo vai estar quebrado é muita diferença de uma Série C pra uma Série B só de cota de TV são 7 milhões então você imbecil que tá torcendo pro Remo se dá mal aí cair pra você ter razão pra você apoiar a posição não pense assim cara todo mundo perde todo mundo perde todo mundo se o Remo cair pra terceira divisão todo mundo perde diretores presidente jogadores agentes nós torcedores somos o que mais temos a perder numa situação dessa e não vai adiantar nada você ficar vangloriando o Fabio Bentes vangloriando a diretoria do clube do Remo se o Remo cair de que adiantou todo o esforço pra subir nós sabemos a dificuldade que é pra subir de novo pra uma divisão então é melhor se manter é melhor meter a mão no bolso contratar mais dois três jogadores aí não tô pedindo pra mandar o meio mundo embora que nem algumas pessoas comentaram aqui tu quer que mande todo mundo embora eu não quero mandar ninguém embora até porque eu sei o problema que dá uma rescisão de contrato só que você precisa também contratar jogadores um lateral esquerdo um meio armador e um centro avante pra esse time se conseguir contratar essas contratações pontuais trazer essas contratações pontuais melhor dizendo a gente consegue permanecer numa série B tranquilamente porque treinador nós temos e nós temos aí pelo menos 10 a 11 jogadores que podem dar conta do recado tá bom então esse aqui foi o meu recado eu quero também saber sua opinião se você concorda com o 352 comente aqui também qual a solução que você pode dar quem sabe eu não posso fazer um vídeo falando sobre isso também bom eu quero falar agora sobre as duas ausências do clube do Remo o Remo com problemas pra enfrentar o Goiás na terça-feira é o Thiago Enes o Thiago Enes sentiu um problema muscular e tá fora da partida contra o Goiás e pior o Thiago Enes vai ficar 10 dias fora isso significa que ele também tá fora do confronto contra o Vasco na sexta-feira tá fora então o Thiago Enes tá fora nos dois piores confrontos do Remo nos próximos 5 jogos esses são os confrontos mais difíceis do Remo tanto contra o Goiás quanto contra o Vasco o Thiago Enes tá fora e aí a gente vai ter que jogar na direita com o Wellington Silva que foi pessimamente mal na última partida o Wellington Silva entrou muito mal naquela partida não quero também cobrar muito ele porque todo mundo jogou mal naquela partida todo o time do Remo jogou mal naquela partida mas o Wellington Silva foi um dos piores jogadores que entraram ali naquele segundo tempo tá eu espero que ele melhore o condicionamento dele principalmente os passos porque o que ele errou de passe meu amigo é brincadeira né cara e também falando sobre a formação lá né eu acho que se não der certo com o Eric Flores eu colocaria o Rafinha por exemplo tá no lugar do Eric Flores acho que o Rafinha entrou bem também na parte do Clube do Remo tá mostrando vontade dentro de campo e isso aí a gente tem que aplaudir também o jogador tá outro jogador também que tá lesionado foi constatado aí né constatado uma lesão no joelho aí foi o Pingo tá o Pingo tá fora das partidas do Clube do Remo aí também tá ainda vai ser avaliado melhor pra ver a situação né foi aquela entrada dura lá a gente viu né eu vi o lance é um lance né que é muito assustador ali a entrada né eu fiquei até com medo de ter quebrado a perna do Pingo porque foi muito forte a entrada do jogador lá do Operário né que foi expulso ali aos 5 minutos bem mas o Remo treinou fez o último treino hoje tá o Felipe Conceição tá ajustando isso esses problemas do Clube do Remo tá o Remo teve a volta aí do Victor Andrade do Eric Flores e do Ushua né provavelmente deve ser a mesma formação que ele entrou contra o Operário né mas com a entrada desses jogadores aí uma mudança também de postura vamos esperar né mas o Remo treinou hoje já viajou provavelmente já deve ter viajado aqui pra Goiânia tá deve chegar amanhã e vai treinar amanhã também no CT do Vila Nova aonde vai jogar na na terça-feira contra o Goiás tá na CRM então a gente vai ficar aqui vai cobrir amanhã a gente vai trazer mais informações do Clube do Remo pra vocês o pré-jogo amanhã amanhã tem pré-jogo de Goiás e Clube do Remo tá então já fica ligado aí já peço pra você meu amigo se inscreva lá no nosso novo canal um canal que a gente vai falar só de apostas a gente criou lá só pra falar de apostas esportivas desgruindoze tá um canal interessante aí que eu vou falar muito sobre apostas esportivas vou te explicar aí todos os caminhos das apostas esportivas desvendar algumas coisas que você não sabe sobre as apostas esportivas então se você tá interessado aí em saber né sobre o mercado esportivo aí já se inscreve lá o link vai ficar aqui na descrição do vídeo o link do legado zoeira também tá na descrição do vídeo a gente lançou um vídeo novo lá então já também se inscreve dá essa moral pra gente tá e aí a gente vai crescendo junto tá bom então é isso meus amigos até a próxima tchau 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 tchau